A gente não pode deixar de falar também a respeito do mercado financeiro, de uma forma geral, de Bolsa de Valores, enfim, de outras formas de investimento que não a compra do ativo em si. E hoje em dia a gente está vendo aí uma grande onda de IPOs, de incorporadoras abrindo capital na Bolsa de Valores, a gente está vendo também, por outro lado, fundos imobiliários aumentando captação, fazendo novas emissões e até novos fundos vindo ao mercado também para poder estrear. Como que vocês estão enxergando essas oportunidades aí nessas empresas aí que estão abrindo capital ou nesses novos fundos ou nos fundos já existentes que estão tendo emissões? Também existem oportunidades para a gente poder ficar de olho? Qual que é a visão que vocês têm sobre esse tipo de investimento? Olha, Bruno, sem dúvida existem oportunidades. Quando a gente fala de Bolsa de Valores, a gente tem várias classes de ativos, então você tem empresas que fazem incorporação residencial, você tem empresas que têm shopping centers com lojas alugadas, você tem empresas de vários tipos de propriedade que alugam edifícios comerciais, você tem os fundos imobiliários, aí dentro do universo dos fundos imobiliários você tem lá fundos de tijolo, fundos de recebíveis, fundos de desenvolvimento. Então assim, a primeira coisa que o empreendedor tem que saber, ou o investidor financeiro, é onde que ele está pisando. Ele está investindo em uma empresa que é uma incorporadora e construtora, ou ele está investindo em uma empresa de propriedades, ou uma de shopping, ou num fundo imobiliário de qual tipo. Se ele não souber nem isso, ele vai estar fazendo o que a gente chama de torcedor. O cara compra lá e espera subir a ação, e se cair ele nem sabe por que caiu. Então assim, a gente aqui, quando vai falar de mercado financeiro e avaliar algum investimento, a gente busca entender no detalhe o que aquela empresa faz, quais são os negócios que ela está atuando nesse momento, se for um shopping, quais shoppings ela tem? Se for uma incorporadora, quais empreendimentos ela está tocando canteiro nesse momento? Quando que ela vai receber esses resultados? E assim, todas essas empresas ou fundos imobiliários, elas têm diversos relatórios online, obrigatoriamente, que precisam ser publicados trimestralmente. Então a CVM exige isso. Então assim, não tem desculpa para um empreendedor ou um investidor financeiro não entrar lá e pesquisar. Isso dá trabalho para caramba. Então aí você tem algumas casas de research, que são aquelas casas que escrevem relatórios sobre em qual empresa investir, qual que elas estudaram e acham melhores. Então são resumos. E aí eu também ressalto aqui para o investidor que tem casas e casas de research. Então tem casas muito mais, que fazem relatórios mais detalhados, mais pé no chão, do que simplesmente relatórios vendedores. Então assim, também eu acho que nesse ponto de vista, o empreendedor tem que saber o que é cada empresa, o que ela faz e buscar entender de fato se ela está fazendo bons negócios ou não, até para ele entender se o capital dele tem potencial de se valorizar, se ele tem capacidade de receber dividendos no futuro, e também entender a condição de preço atual daquela empresa. Pode ser que a empresa seja magnífica, mas pode ser que ela esteja muito cara. Entendeu? Então assim, ver se a empresa é boa, ver se o preço dela está condizente com um investimento que você acredita que pode se apreciar. Acho que essa é uma baliza inicial, óbvio que esse assunto é muito extenso, mas é um começo para que o investidor fique atento. O que você acha, Juliano? Eu também acho que eu fico bastante entusiasmado com o amadurecimento do mercado financeiro e com essa entrada de várias fintechs. A gente está vendo aí recorde de emissão de fundos imobiliários, recorde de emissões de IPO do setor imobiliário, a gente está vendo as fintechs entrando em crédito imobiliário, já estão falando que muito em breve a gente vai ver os créditos imobiliários sendo aprovados por celular, sem mesmo a assinatura, sem o banco ir no imóvel, que ele usa a inteligência artificial para saber quanto é que vale o imóvel, já verifica toda a matrícula à distância. Isso aí é sensacional, porque isso vai criando facilidades para o empreendedor, para quando ele começar a criar o empreendimento dele, ele vai ter o crédito fácil, o investimento mais fácil de sócios ou de credores no empreendimento dele. Se ele vender para os clientes dele, ele vai conseguir ceder esses créditos com facilidade para mais fundos. Então, o amadurecimento do mercado financeiro que a gente está vendo está sendo muito positivo. Eu vejo com muitos bons olhos aí, tanto para quem vai investir no mercado financeiro, como para os empreendedores que precisam do mercado financeiro como um insumo mais eficiente. Ótimo ponto, Juliano. Ótimo ponto, cara. Isso é importantíssimo. Eu acho que o empreendedor também tem que começar pequeno. Se ele não conhece bolsa, não conhece nada, coloca ali um pouquinho, acompanha um mês, dois meses, três meses, quatro meses, vê como é que... Vai, vai tateando. Não sai dando a win lá, porque aí o problema pode ser mais baixo. Tchau, 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 tchau Obrigado.